Este é o filho do Luiz Olá menina, tudo bem para rir? Olá menina, tudo bem para rir? Eu quero te conhecer, e te dizer que eu te amo Eu quero te conhecer, e te dizer que eu te amo Venha comigo baby, venha comigo mãe Eu quero te casar, e eu quero te casar Baby eu te amo, baby eu te amo, baby eu te amo Baby limpa a poeira mamãe, limpa a poeira Baby limpa a poeira mamãe, que está no meu coração Baby limpa a poeira mamãe, limpa a poeira Baby limpa a poeira mamãe, que está no meu coração Oh na na, oh na na, baby me aceita Baby eu vou estar no teu lado para sempre Baby eu vou estar no teu lado para sempre Na saúde, na tristeza, mesmo no sofrimento Na tristeza, na saúde, mesmo no sofrimento Não importa que eu sou pobre baby, mas eu vou te casar Não importa que eu sou pobre baby, mas eu vou te casar Baby limpa a poeira mamãe, limpa a poeira Baby limpa a poeira mamãe, que está no meu coração Baby limpa a poeira mamãe, limpa a poeira Baby limpa a poeira mamãe, que está no meu coração Baby limpa a poeira mamãe, limpa a poeira Baby limpa a poeira mamãe, que está no meu coração Baby limpa a poeira mamãe, que está no meu coração Que está no meu coração Obrigado.